Esse livro foi montado nos estúdios de gravações dos irmãos gêmeos Luke e Goddard. A impressão que se tem aqui é que estamos ouvindo uma sessão de psicanálise. É bem isso que os gêmeos do alto livro nos oferecem agora. Nem Luke nem Goddard deixam claro de quem é o sonho. Apenas abrem o registro do áudio com um Bom dia! Dizem a hora, o dia e narram o que sonharam. Bom dia! Hoje é terça-feira, dia 29 de maio de 2018. São nove e meia da manhã. Eu sonhei que estava sendo incorporado no serviço militar novamente. Eu servi o exército com 18 anos de idade lá na cidade de Itu. Então era um quartel. Onde os soldados podiam morar no quartel, num alojamento. E agora, aos 46 anos, eu sonhei que fui incorporado de novo. Meio contra a minha vontade, porque eu até me ofereci para entrar de novo lá. Mas eu meio que me arrependi. Então, eu estava talvez no sexto ou sétimo andar do que seria o alojamento lá em Itu, no quartel. Só que lá não é um prédio. No meu sonho, apareceu como se estivesse na cobertura de um prédio. Tudo era quartel. E eu não estava trajando a farta. Então, eu tinha acabado de chegar. Então, o que pediram para mim é que eu abotoasse a camisa até o último botão de cima. Os punhos da camisa. Enfiasse a camisa dentro da calça. E eu sei que as pessoas estavam em fila ali, sempre soldados, sempre andam em ordem. É como se fosse um desfile. Qualquer deslocamento militar tem que entrar em forma e se deslocam com a orientação de um superior. Pode ser um soldado antigo, um cabo. E eu sei que eu estava lá e estava tendo um jantar. Um jantar dos oficiais lá. Tinha espelhos muito grandes. E daí que eu me olhei no espelho e vi que eu não estava de farta, mas era algo parecido com a farta. Que era a minha própria roupa. Aí eu tive um outro flash de sonho. Esse me comoveu bastante, porque era uma situação muito constrangedora. Que eu estava deitado numa cama de casal, dentro do quarto de uma amiga, que eu não reconheço. Uma mulher mais velha, um pouco gorda. E eu estava numa cama de casal, com uma colcha, que era feita de colcha de retalhos, né? Essa colcha. E eu sei que eu estava com a cabeça mais raspada, assim, bem careca. E tinha um espelho meio no teto. E na parede tinha um... Como se fosse xerox de desenhos coloridos, colado na parede. E eu sei que a janela era de madeira, estava meio aberta. E as pessoas falaram assim, olha, ela está esperando você do lado de fora. Ela quer saber qual que é a resposta. E eu estava ali consternado. Olhando, eu olhava no espelho, viu meus olhos, assim. Eu estava... Eu não conseguia fazer nada. Eu estava congelado, paralisado. E emocionado, com o olho cheio d'água. Que eu não conseguia dar o fora nessa moça. Que eu não sabia quem era. Não era minha amiga, era uma outra pessoa. Que eu imaginei, eu não vou nem lá fora. Dizer que eu não quero nada com ela. E ela queria uma resposta. Aqueles desenhos todos colados na parede. Era como se fosse uma coisa tradicional. De um pedido de compromisso comigo. Um casamento, de alguma coisa. E eu ali não conseguia levantar da cama. Olhando no espelho meu rosto, cheio de lágrimas. De fazer isso com ela. Mas eu não ia. E não era a primeira vez que eu estava fazendo isso. Aí, eu olhei nas paredes. O tempo passou. Eu me vi sozinho. Eu estava em outro quarto. Um quarto da outra casa que a gente morava. E eu também não estava me sentindo bem, assim. Saúde mental. Eu não queria sair de dentro do quarto. E na parede tinha uns desenhos. Como se fossem uns estêncios de mandala, assim. E tinha um papel cobrindo aquilo. E daí, de repente, eu olhei para um lado. Fiquei, esqueci, absorto, assim. Olhando para o lado. Alguma mancha na parede. Quando eu voltei de novo a olhar. Aquele desenho que foi coberto com papel. Da cor da parede. Para cobrir, para não mostrar. Acho que a umidade do lugar fez aquilo aparecer. Aí eu assustei. Falei, nossa. A umidade bolhou o papel. E eu vi os desenhos. Aí eu me vi num outro lugar. Eu me vi ali na General Teles. Bem na esquina que o Antônio morava. É bem assim a esquina. General Teles. Com a esquina que, se você subir. É mão de descer. A associação. O clube. A Associação Atlética Botucatuense. É a rua de descer ali. Tem o quartel e a associação. Aí desce e cruza ali com o General Teles. Na esquina ali. Na calçada. O Antônio morava. Então eu sonhei que estavam algumas pessoas ali paradas. Para ver uma celebridade passar. E a celebridade era o Neymar do Grosso. Ele estava bem velho. Com as pernas um pouco atrofiadinhas. Assim, né? E quem estava meio acompanhando ele. É uma atriz que eu não sei o nome. Do filme Amores Possíveis. E ela estava bem magra. Como se fosse com a Neuroxia. E com o cabelo grisalho. Mas ela estava muito mais bonita do que é. Muito bonita. E ela estava assim completamente apaixonada, né? Pelo Neymar do Grosso. Andando, acho que uma bengalinha. Com a perninha meio atrofiada. E vinha andando. E eu estava ali desencanado. Com a mão atrás da cabeça. Assim. Tranquilo. Aí ela passou assim. Pegou na mão dele. Assim uma coisa. Andar. E ela quis dar um selinho nele. Um beijinho nele. Uma coisa que eu podia encontrar. Para fazer a caminhada. Aí ele olhou para mim. E viu que eu estava super desencanado. Não estava nem aí com nada. E. Aí ele falou. Beijo triplo. Virou para o meu lado. Para dar um selinho assim. E ela também. Ela topou. E deu um beijo triplo comigo. Deu um beijinho. Aí eu achei normal. Aí começaram meio a caçoar. Acho que dor do cotovelo. E eles continuaram andando. E ela assim. Apaixonada por ele. Assim. Andando. Ele andando bem devagarinho. Com aquela perninha curtinha. E eu olhei e falei. Ah. Eu perdi no um. Ganhei no outro. Né. Aí eu olhei e falei. Nossa. Que comentário mais preconceituoso. Meu. Que um selinho. Que. Se ele está doente. Transmitiu doença. Ou quase se é um homem. Um selinho de lado. Cantinho de boca. Não quer dizer nada. Aí eu sei. Que eles foram andando embora. E a gente viu. Passou por baixo. Tem uma arvorezinha ali. Passar por baixo. E ela querendo dar mais um selinho nele. Deu mais um selinho. Eu olhei e falei. Nossa. Que mulher bonita. E. Fiquei pensando. E daí eu acordei. Essa noite. Senhor. Ladrão de sonhos. Os sonhos foram. Bem produtivos. Um pouco estranhos. O tema. Envolveu. Amor. Rejeição. Talvez. Volta ao passado. Arrependimento. De um serviço militar estável. Foi bem estranho. Espero que goste do sonho. Senhor ladrão dos sonhos. Tenha um bom dia. E aí.